Jailton Divulgações Divulgando com qualidade Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade Essa hora Essa hora covardia é sacanagem Sabe que eu não resisto Pra ficar contigo Meu ponto fraco Essa voicinha no ouvido E aí? Me pede Aquelas paradas loucas Que eu faço com você E aí bebê, canta comigo Vai bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama e eu vou Eu vou te amar, bebê Isso é vacio, bebê Sabe que eu não resisto Eu corro pra ficar contigo Meu ponto fraco Meu ponto fraco Essa voicinha no ouvido Vai bebê Me pede pra fazer O quê? Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Ai papai E vai bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Bora dançar porra Bora beber cachaça Meu filho Isso é vacio pra... É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama e eu vou te amar Bota no teclado A sensação dos palindões é o vivo Passa em um sensação Minuto da música, escorou foi tudo Passa no gravações Em sua música .com.br Meu parceiro O Matheus Dant Tava querendo presença aí, viu Um abração Papai Tamo junto De verdade, viu Minha prefeita Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Pelo convite Tamo junto De verdade, viu Vamos dançar Vamos dançar Piseiro Quem tá gostando Do show Da sensação Dá um gritão pra mim, vá Pressão demais, bebê Prostituto Vagabundo E aí Oi Você é onde? Eu em casa Na casa Oi Hoje a gente larga, bebê Minha banda Regaça Vai Pra que? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir Solta a voz que eu quero ouvir Vai Prostituto Vagabundo Não vai nem nada Te ligando e só chamando a recusar Você é onde? Você na rua Eu em casa Naquela zona Usando nada Não é a meia Hoje a gente larga A noite é varada A noite é o quê? Espera no baixo Não dorme não, não dorme não Eu tô chegando Bora, 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 bora Tapa, tapa, tapa Tapa, varada Tapa, tapa, tapa Alô, ó o Matheus Tapa, meu patrão Tapa, tapa, tapa Tapa, varada O dominão que a sensação chegou Olha o pisão Pra quê? Eu fui abrir o áudio dela No rolê Eu fui abrir o áudio dela Solta a voz, solta a voz aí Prostituto Vagabundo Não vai nem nada Te ligando e só chamando a recusar Você é onde? Eu em casa Naquela tara Usando nada Não é a meia Hoje a gente larga Não dorme não Eu tô chegando Vai Tapa, 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 tapa Tapa, varada Tapa, tapa, tapa Varada na rapa Na rapa Ó, ó, ó Vai Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, varada Tapa, tapa, tapa Varada na rapa Não dorme não Que a sensação chegou Bora, vaqueira Cadê a vaqueirinha? Vai, 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 vai Bora É irmão gênero É diferente Segura aí, meu el Chama aqui a vaqueirinha Ô, vaqueirinha Chega pra cá, vaqueirinha Chega aqui Aumenta o microfone da vaqueirinha Vá Chega pra cá, bebê Chega Essa aqui é a vaqueirinha Uma salva de palmas Vaqueirinha, uma salva de palmas Vaqueirinha, vamos cantar agora Eu e tu agora Tá furando, viu Vá Meu teclado, puxa aí, vá Seguindo o repertório, vá Vai, vai, vai Pássaro Gravações E sua música Ponto Com o Pinto Bem R Vai, 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 vai Seguindo a minha galera de coqueiro Tamo junto Levanta comigo, bora Se não quer com nós Não tem misé Eu tenho meu contato Em reserva, mulher Você não tem ideia Começa Que você é um assim Nela Mas eu prefiro No proque, proque Vai Proque, proque Vai No proque, proque Nela Não conta de reserva E proque, proque Nela No conta de reserva No proque, proque Nela No conta de reserva E proque, proque Nela Proque, proque Nela E qual vai é essa aí? Se não quer condói não tem bizarra Que o meu contadinho reza ela mulher Você não tem ideia como é a sentadinha E você é uma cintena dela Mas eu prefiro... No bloco, bloco, bloco Vai aqui, vai aqui, vai No bloco, bloco nela No bloco, bloco nela Conta de reserva é bloco, bloco Que que é isso meu filho Vai, vai, vai No bloco, bloco, bloco nela No contadinho reserva é bloco, bloco nela No bloco, bloco, bloco nela Bora bateu, bora bateu Passando gravações, ETN gravações Gravando tudo É no proque, proque nela aí Ei meu filho Lá de coração, lá de coração Vai Eu quero ouvir, bora Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Acertei aquele convite pra beber E aí, eu quero ouvir, vai Olhei pro lado E aí Era você Esse coração Esse coração cachorro apaixonado por você Solta a voz que eu quero ouvir vocês cantarem comigo Vai Lá de coração cachorro, lá de coração Olha aqui lá de coração cachorro, lá de coração Ai bebê Olha aqui lá de coração cachorro, solta aquilo e vai Isso é uma banda Isso é você, uma banda Vai meu filho Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui E aí Logo hoje que eu tava bem Sendo uma saudade de você Acertei aquele convite pra beber Deu Doido 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 Vai bebê Era você Solta a voz que eu quero ouvir vocês cantar comigo Vai, vai, vai aqui na coração Cachorro, lascoração Mas coração cachorro, solta aquilo A sensação dos faredores, isso é bacia papai Segura aí, segura aí Vai mais uma, não para não rapaz, vai Os homens de preto Vai, vai, vai De novo, de novo Eu vou ser preso toda vez como a jucação enxerar Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão com o pé Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão com o pé Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão com o pé Não sei se tá gostosa ou eu que tô vivo Chego no piseiro, procuro logo a tcheca Eu vou ser preso toda vez como a jucação enxerar Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão com o pé Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão com o pé Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão com o pé Se eu fosse preso toda vez como a jucação enxerar Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão com o pé Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão com o pé Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão com o pé Olha a novinha ainda é certo, que gosta de divanteiro Não sei se tá gostosa ou eu que tô vivo Chego no piseiro, procuro logo a tcheca Eu gosto da tcheca porque ela me liberta Eu tô sem preso, tô da vizinha, mas o peixe é uma xerela Ganhando a fute, ganhando a fute, ganhando a fute Ganhando a fute, ganhando a fute, ganhando a fute Ganhando a fute, ganhando a fute, ganhando a fute Eu tô sem preso, tô da vizinha, mas o peixe é uma xerela Ganhando a fute, ganhando a fute, ganhando a fute Ganhando a fute, ganhando a fute Eu gosto da tcheca, eu gosto da tcheca, eu gosto da tcheca A tcheca me liberta, eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Passa no gravações Em sua música Ponto, Ponto, do E-R Bora, Vinícius Bora, roqueirinha Daqui a pouco a bancairinha, vem Daqui a pouquinho, viu? Oi, oi, oi Olha a pegada, olha o piseiro do papai Vai Vai, bora, ai, tio Até as calças caem com calor Impressão demais, viu, Vivi? Minha gente, é o seguinte Antes de eu começar Eu tocava teclado Vou pegar o teclado ali agora Antes da sensação Ficar reconhecida no Brasil Eu tocava teclado Vou pegar o teclado ali, quero ver minha galera Vibrando comigo, que eu vou botar furando ali no teclado, viu? Posso pegar meu teclado aí, já? Se quebrar aí, tem algum problema? Tem problema se quebrar? Vou pegar aqui agora, viu? Hein? Eita bexiga Bora! Vai! Rasga! Quero ouvir! Quero ouvir! Quero ouvir aquela vibrando comigo Que o robô tá furando agora, viu? E aí? Vai! Calor tá aumentando e tá quase 40 graus E as meninas de biquíni na praia passando mal Calor tá aumentando As meninas de biquíni, agora eu vou mandar Eu vou mandar um papo reto e você pode Atenção meninas, as meninas, bota a mãozinha na cabeça Todo mundo, bota a mão na cabeça que eu vou mandar descer até o chão Vai, vai, bota a mão na cabeça Desça, desça com a mãozinha na cabeça Desça, desça, desça com a mãozinha na cabeça Desça, minuto da música Olha aqui, ela se garante, vai gostar como é que vai Ela se garante, vai gostar como é que vai E pina a bunda e vai Vai, e pina a bunda e vai E jogando pra trás, olha aqui, pina a bunda e vai E jogando pra trás, e pina a bunda e vai E aí, vai, muda a posição e vira de costa pra mim E lá de, e lá de, e lá de, e lá de, e lá de Vai, vai, bebê Vai, eu vou mandar um papo reto Atenção meninas, as mulheres solteiras As meninas que não descer no chão Vai passar quatro anos sem fazer amor, viu Que não descer no chão vai passar quatro anos sem fazer amor Vai, bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça, agora desça, vai Desça, desça, desça com a mãozinha na cabeça Desça, desça com a mãozinha na cabeça Desça, desça com a mãozinha na cabeça Ela se garante, vai gostar como é que vai Ela se garante E pina a bunda e vai Jogando pra trás, pina a bunda e vai Vai, galeiga Vai lá, pina a bunda e vai Jogando pra trás, pina a bunda e vai Muda a posição, agora muda a posição Agora, agora vai, agora vai Xibiu, a xibiu, a xibiu aí estourou, viu Vai, de ladinho De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho Aga nos camarotes, tamo junto De ladinho Boa, 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 boa ô, boa, 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 boa Ô, ó, tô Boa, cada milhão Boa, pra mim,mijo A sensação do paredão E quem gostou dá um glitão aí Bota mais suí Sucesso nosso aí Isso é mais sim o sensação Olha o piseiro na pegada do papai Olha a pegada, olha o swing do boyzinho Quem sabe canta comigo, eu quero vir embora Mas nesse tempo de correr atrás Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejou E aí meu povo, bora! Tô me amando mais Dei a volta por cima E se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Se prepara pra sofrer Se prepara pra sofrer Minha prefeita Se prepara pra sofrer Se prepara pra sofrer Eita bexiga Eita bexiga Eita bexiga Eita bexiga Se prepara pra sofrer Se prepara pra sofrer Eita bexiga Eita bexiga Se prepara pra sofrer Eita bexiga Eita bexiga Eita bexiga Eita bexiga Se prepara pra sofrer Se prepara pra sofrer Tem que respeitar minha galera Você pode até procurar Você não vai encontrar Em outro Então para de reclamar Se ele não te faz gemer Se ele não te faz dó Eu vou até falar baixo Se ele não te faz dó Se ele não te faz dó Eu vou até falar baixo Troca de baixo Troca de baixo Troca de baixo Se ele não te faz gemer Se ele não te faz dó Eu vou falar baixo É você Vai Se ele não te faz gemer Se ele não te faz Eu vou até falar baixo Troca de baixo Troca de baixo Bota swing minha banda Vem tá igual Vem tá gostando do show da sensação Então dá um gritão pra mim aí, dá um gritão pra mim Bota mais swing Chama na pressão, meu filho É pra tocar no paredão Eu quero ouvir, bora Eu tô aqui, solvendo a solidão Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não É que eu me afoguei, não gosto dessa mulher Achei que poderia, tira ela do cabaré A mulher tá gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente e acertada é diferente Mas até que a tua mente, ou ela acha a pé quente Solta a voz, vou! Se você tá complicado, tá difícil demais Aqui saudade daquela, tô acertando Olha que volta, raparinha Com você é mais gostoso, eu deliro Fico louco, você desce e me ensina Olha que aquela nossa transa é gostosa demais Volta, raparinha Eu tô aqui, solvendo a solidão Sem você tá difícil, pra mim não tá fácil não É que eu me afoguei, não gosto dessa mulher Achei que poderia A mulher tá gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente e acertada é diferente Mas até que a tua mente, ou ela acha a pé quente Solta a voz, vou! Se você tá complicado, tá difícil demais Aqui saudade daquela, tô acertando Olha que volta, raparinha Com você é mais gostoso, eu deliro Fico louco, eu deliro E bando, coloca de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, raparinha Na sensação dos paredes É pra dançar, porra Forra, meu povo Volta, raparinha Apoia o Luiz Ei, vai Isso é bastante sensação Eu me apaixonei E gosta da putaria E gosta do que não é A só se engana e dá mal Acostumada Tem mulher que quer amor Vai, tira o cara e choro Vai Essa minha patatinha A boca é patatina Não vale nada E tá bom A, 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 a A, a, a A, a, a A, a, a Eu me apaixonei Pela mulher certa Aqui gosta da putaria E gosta do que não preste E aí Tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Solta a voz que eu quero É só tentado Da minha mot attend demand Não vale nada Ah, a, a, a A, a A, a, a A, a, a A, a E bota, 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 joga pra cima que a sensação chegou Isso é Bássaro, papai, isso é Bássaro, papai É o som dos paredões a vivo Pássaro, gravações E sua música é .com.br E quem gostou dá um gritão aí Vai, vamos botar as novinhas pra sentar Bora papai, vai Bora meninas Isso é mais que papai Ai, ai, ai Vou ligar o som Aumenta o som do paredão Vou ligar o som Aumenta o som do paredão Se liga que as meninas vai botar pressão Se liga que as bichinhas vai Vou ligar o som Aumenta o som do paredão Vou ligar o som Aumenta o som do paredão Se liga que as meninas vai botar pressão Baixi minha banda, eu vou ensinar pra elas, viu? Bora! Elas ficam loucas, enfrentam o paredão Bota a mão na grada aí na frente do paredão Bota a mão na grada, vai Ai, ai, ai Bota a mão no joelho e joga o rame, não E pina, que pina, que pina o rame, não olha que pina, pina, pina e pina o rametão ó lá, sim, cópina e pina e pina o rametão rapina e pina e vai, 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 vai olha que pina e pina e pina e vai descer até o show vai, 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 vai vai, 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 vai Vou ligar o som, aumenta o som do paredão Vou ligar o som, aumenta o som do paredão Se liga que as meninas vai botar pressão Se liga, machi machi Ela se coloca em frente ao paredão Bota a mãozinha no joelho meninas Ela se coloca em frente ao paredão Bota a mão no joelho que eu vou mandar jogar Vai, vai Joga, joga, joga o rabitão Joga, joga e vai jogar dele no chão Joga, joga, joga o rabitão Vai, bebê Ipini, 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 pita o rabitão Ipina, ipini, vai desenhar o dano, chão Ipina, Ipina, Ipina o rabitão Bota a suígue, bota a pizelo Jogo de barreira, produção, Daniel Perigão É uma banda, né? Passa no gravações Em sua música Eita, pressão, viu, bebê? Não para não, é um atrás da outra sem tirar de dentro Bota na pegada, bota no piseiro do papai Vem, 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 aí Bota de batida Bota de batida Bota de batida C Você é bacia a sensação Olha o piso A pisadinha do papai Pode prefeitar meu filho Me chamou a sua pesada Ela é o seu bebê, ela tá doida pra quicar Bota a rama pra vencer Tomem de salvinha, posição de raqueiro Final da sensação do focado Você me chamou no atisar Ela é o seu bebê, ela tá doida pra quicar Tomem de salvinha, posição de raqueiro Bora Vinícius! E aí bebê? Vai! Me botar de guardia pra vingar no bumbum Me botar de guardia pra vingar no bumbum Tira o pé do chão Me botar de guardia pra vingar no bumbum Me botar de guardia pra vingar no bumbum Me botar de guardia pra vingar no bumbum Tão gostando do show da sensação? Tão gostando? Pau! Ó, 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 ó Bota swing, bota piseiro Cê é uma banda, hein? Pau! Joga no meu piso Fumaça legal Pau! Eu quero ouvir, bora, bora, bora Quer namorar comigo? Eu sou da cotaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada conta certinha Pau! Olha, quer namorar comigo? Eu sou da cotaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Todo mundo fazendo a coreografia, vai! Eu sou botada nas cachorras, botada nas putas, nas putas, nas putas, nas putas Eu sou botada nas cachorras, botada nas putas, nas putas, nas putas Passando gravações, gravando tudo Eu sou da cotaria, só botada nas putas, nas putas, nas putas, nas putas Eu sou da cotaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada conta certinha, mas eu gosto das errada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da cotaria Tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada E aí, bebê? Eu sou botada nas cachorras, botada nas putas, nas putas, nas putas, nas putarias É só botada nas cachorras, botada nas putas, nas putarias Joga na pegada da sensação Vai o piso, bota na vez Bota na pegada do boizinho Céu agora Tchau Apaga a luz Quem gostou da Britão aí? Você é macio, papai Olha que eu cheguei no piseiro Encontrei minha namorada Ela ainda tem o chão E a galera animada Avisei de longe Ela balançando o fundão Sai daí, menina Deixa de... Eu cheguei no piseiro Mas ela ainda tem o chão E a galera animada Avisei de longe Ela balançando o fundão Bora, menina Bora, menina Desce! Eu tô descendo assim Tô rebolando assim Faz um vídeo, tira foto Só me gosta em mim Eu tô descendo assim Tô rebolando assim Vamos dançar! Eu tô descendo assim Eu tenho sensação, a sensação dos paredóis Já ouviu? Ah, 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 e aí? Bora! Eu cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Ela ainda até o chão Já avisei de longe, ela balança no bundão Sai daí menina, deixa de provar Vai! Eu cheguei no piseiro Já avisei de longe Eu quero ver as meninas descendo até o chão agora Até o chão agora, bora! Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Faz o vídeo, tira a volta e só me encosta em mim Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Um, dois, três, tem o pé no chão! Eu não vou falar Quero afastar Olha que eu vou movimentar É a pegada mais segura do paredão Eu não vou falar Quero afastar Agora que eu vou movimentar Vamos dançar, porra! Bora dançar, piseiro, meu pão! Alô, Matheus, Jota, meu patrão É bom, é bom, é espetacular Sou como a mãe Me dei água Passando gravações E suamusica.com.br E suamusica.com.br Dependendo dessa lida, mais um... Tem que ver